Olha aí, essas são as condições da TO 010, que liga a cidade de Araguatins, a cidade de Buritino e Tocantins. Um asfalto que foi entregue não tem quatro anos. Olha a situação, o povo, tão sofrido o bico do papagaio, sobrevive. Os produtores e pecuaristas fazem o transporte através desta rodovia, um descaso, um povo tão sofrido do meu bico do papagaio. Eu não exerço mandato algum não, sou um cidadão que paga meus impostos, por isso venho cobrar das autoridades, do governo do estado, através da JET, que estão na providência, porque as chuvas já acabaram já tem um bom tempo. Não tem condições nenhuma de trafegarmos por esta rodovia. Pedimos socorro. Porque não vemos nenhuma autoridade constituída, através do voto popular, nenhum vereador, nenhum prefeito, nem sequer um representante estadual. Temos aqui três deputados estaduais e não vemos sequer a voz de nenhum clamando pelo nosso povo. Olha a situação. Quase dez quilômetros de buraco. Rodovia que não foi entregue. Eu tenho cinco anos.